Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Então, peguem a cochila, abram lá na página 40, nós vamos fazer até a 44, tá? Então, vamos lá, nós temos o Siga em Frente. Veja agora um anúncio publicitário do governo brasileiro, veiculado em algumas revistas. Ele não serve para vender um produto, mas para passar uma ideia importante sobre um problema que precisa ser evitado. Os anúncios e as propagandas são desenvolvidas pelos publicitários, que sabem que há uma mensagem atraente, combinando imagens, cores e frases. E aí, o que vocês vão ver aí, ó, é essa aqui, né? Tá fazendo uma propaganda, uma mensagem aqui sobre o mosquito da DEM. Então, aqui tá, mosquito não, tá? Então, esse aqui é um anúncio. Para que serve esse anúncio? Que informação que ele está querendo nos passar, né? Então, aqui, essa informação aqui é o que? É a campanha contra o mosquito da DEM, né? Então, aí, essa campanha vai trazer informação de como prevenir o mosquito, evitar, né? Como a gente evita a proliferação do mosquito, tá bom? Então, assim, também nós temos esse tipo de propaganda, que não é para vender o produto, mas para informar sobre algo importante. Aqui, nesse caso, né? Aqui tá contra o mosquito da DEM, tá bom? E aí, vocês vão ver que tem propagandas que servem para vender produto e outra é simplesmente para nos informar, tá? Nos orientar sobre algo. Aí, depois, vocês vão lá na página 41, vão responder as questões, tá? Que ideia é importante, esse anúncio está transmitindo, o anúncio do mosquito não. Que ideia, que mensagem ele tá querendo passar, tá? Aí, vocês vão lá. Segundo o texto, que doença esse mosquito transmite? Qual doença que ele transmite? A chifungunha, a DEM, a zika, não é? O que a imagem do anúncio mostra? Olha lá, que que imagem é essa que ele mostra? Então, vocês vão lá, tá? Responder. A mensagem do anúncio pretende mostrar ao leitor o quê? Que é importante eliminar os criadouros do mosquito transmissor da DEM, que zika e chifungunha, tá bom? Toda propaganda tem o objetivo de vender produtos? Não, nem toda propaganda. Essa propaganda, por exemplo, não tá querendo vender nada. Ela está querendo nos orientar, nos informar sobre um assunto importante. Aqui, no caso, a campanha contra o mosquito da DEM, tá bom? Essa campanha aqui, banha em tosa, aqui o seu cão sai um gato. Aqui, sim, tá querendo vender o produto. Tá querendo vender aqui, ó, anunciando que o banha em tosa, né, é um lugar legal, que o seu cão vai sair tão lindo, vai parecer um gatinho de tão fofo. Então, aqui tá vendendo o produto, aqui tá informando algo, tá bom? Aí, vocês vão pegar, vão pegar, tá vendo aqui as imagens? Olha aí na pochilinha de vocês, lá da página 42. Veja agora três alunos publicitários que divulgam uma ideia e não um produto. Que ideia cada um deles quer divulgar? Então, vocês vão olhar a imagem, a propaganda e ver que ideia que esse produto tá querendo nos passar, tá? Aí, aqui na página 43, nós vamos ver, entender um pouco mais sobre o adjetivo. Então, o adjetivo, ele qualifica o sujeito, tá? Então, vamos lá, ó, leia as frases a seguir, retirada do anúncio publicitário, tá? Um simples mosquito pode marcar uma vida. Então, vocês vão lá e circulam o simples. Por quê? Porque aqui, tá mostrando aqui, ó, tá qualificando esta ideia, o quê, ó? Um simples mosquito. Quem? Quem é simples? Um mosquito, certo? Então, essa aqui, ó, é uma qualificação do mosquito. Aí, tem aqui, ó, pode marcar uma vida, tá? E assim, vocês vão ver a outra, tá? O outro anúncio também. O que vocês vão fazer nessas imagens, tá vendo aí? Vocês vão dar um adjetivo para esses objetos que estão aqui, tá? Olha lá, antes de criar uma propaganda, o publicitário precisa descobrir todas as qualidades do produto, né? A ser oferecido ao consumidor. E para isso, ele usa adjetivos, que é aquele que vai qualificar o sujeito. Então, aqui nós temos um cachorrinho. Que adjetivo nós podemos dar para esse cachorro? Ah, não. O cachorrinho é muito fofo, não é? Olha, venha dar banho ao seu, venha no banho e tosa. O seu cachorro sairá muito cheiroso, ele sairá muito lindo. Então, vocês vão pegar e vão dar adjetivo a cada uma das imagens, tá? Aí, nós vamos lá agora para a página 44. Aí, aqui nós vamos ter uma atividade no espaço a seguir, colhe figuras que representem cada uma das qualidades indicadas. Então, nós temos saudável, refrescante, rápido e macio. Então, vocês vão buscar alguma imagem, ou vocês podem até desenhar, tá? Algo saudável. Então, por exemplo, uma pessoa correndo, um estilo de vida saudável, né? Refrescante, um suco refrescante. Então, vocês vão, tá? Colocar e colar imagens de revista ou jornais ou desenhar aqui, tá bom? Façam tudo aí com atenção e até a próxima aula. Tchau.